O índice de atividade econômica do setor percuário baranhense obteve crescimento de 3,7% no último ano. Tudo se deve aos investimentos da percuária de corte, por uma categoria que investia somente na produção de grãos e vio do roi, alternativa de integração como terceira safra. O Estado tem o segundo maior rebanho do Nordeste e é considerado um dos mais promissores da percuária. Agora, com o status de livre de afitosa, sem vacinação para o próximo ano, as expectativas é que aumente mais ainda essa atividade econômica, somando e agregando valores para uma percuária forte e de altos investimentos. No sul do Baranhão, a atividade agropecuária aumentou significativamente de acordo com os dados da Agência Estadual de Defesa Agropecuária. Outro fator de destaque são os investimentos em raças melhoradas com reprodução assistida. Uma característica que vem predominando a percuária de corte do sul do Maranhão. A inseminação artificial em tempo fixo e ATF é uma biotécnica avançada que vem permitindo aos produtores maranhenses obterem mais eficiência reprodutiva de bovinos, sendo considerado um dos melhores sistemas de melhoramento genético. O programa Balsas Rural visitou uma fazenda localizada a 23 quilômetros da sede do município, com especialidade em sistema de reprodução de uma raça que chega forte em predominância do Brasil, o Nelore 1000. Antes de mostrarmos de fato como acontece, tivemos um bate-papo com o pecuarista que nos conta como surgiu a ideia de investir na pecuária em uma região onde é predominante a produção de grãos. O empresário e pecuarista Júlio César, há cerca de 10 anos, resolveu investir na pecuária aqui no estado do Maranhão. Júlio, o que te levou a investir na criação de gado aqui no Maranhão? Primeiro, Jota, primeiro um sonho, sonho tanto meu como da minha esposa, apesar dela ser da área agrícola, a família toda, a gente é da pecuária. E hoje eu falo para você, é realização de vários sonhos, né, meu e da minha família, e a gente vê que o sul do Maranhão tem um nicho muito grande voltado para melhoramento genético. O foco nosso sempre foi melhoramento, mais peso, bezerro mais pesado, matrizes que criam bem, e a região é muito carente disso. A fazenda possui cerca de 1.200 hectares e graças às iniciativas do sogro, o senhor Eugênio José Sandre, Em memória, possui hoje um rebanho de 850 animais, 90% matrizes, pois o objetivo principal da unidade produtora é reprodução de animais de excelência. Eu acho que a gente está conseguindo com muita dureza, muita dificuldade, mas a gente está conseguindo. Eu acho que a gente vai se sobressair, chegar pelo menos próximo da agricultura, né, Porque a agricultura, quando se diz assim, está na prateleira de cima, nós estamos galgando devagar. A alimentação dos animais é 100% a pasto. Dos 1.200 hectares, 650 são de pastagens com variedades de capim, praquearão, mombassa, maçai, entre outros, numa área toda dividida em piquetes. A bezerrada nossa, a única coisa que a gente adiciona na dieta é o mineral. E, mas é toda a pasto, toda a nossa vacada é a pasto o ano inteiro. Nós não botamos nada em coxo além de sal mineral. De acordo com o pecuarista, a ideia do projeto, que começou há 10 anos, é desenvolver animais para a produção de carne. Os investimentos é na raça Nelore Mil, uma raça desenvolvida por pesquisadores capaz de produzir até 3 arrobas a mais, comparada com as demais. Mesmo sendo um animal Nelore de característica dócil, o Nelore Mil tem melhor rendimento de carcaça chegando a 60%, e um marmoreio incomparável da carne. A maioria com 8 meses, com uma carcaça muito boa, muito boa, bezerro muito pesado, nós passamos onde tem eles na balança, alguns bezerros aqui, pesou quase 400 quilos. Com 8, 9 meses, 3 anos atrás, hoje não, hoje é uma realidade. Para chegar a animais como esse, foram necessários altos investimentos para reprodução em IATF. O pecuarista, há 3 anos, tem participado de inúmeros cursos e treinamentos e vem investindo forte na raça. É o que eu sempre falo, a gente precisa investir, porque senão a gente vai ficando cada vez mais para trás. Porque a maioria dos criadores é pessoas que já vinham criando há muito tempo, então não é um pecuarista, é um criador de gado. Aí para você colocar na cabeça das pessoas que eles precisam fazer um melhoramento, que eles precisam fazer uma inseminação, um IATF, é complicado. Nesse curral com novilhas de 14 meses, o pecuarista nos explica como funciona o processo de reprodução. Começando pelo registro do animal, que tem todas as informações em um chip na orelha do animal, que possibilita ao pecuarista todos os registros, tanto no bastão quanto no aplicativo do celular. Tudo isso está nesse bastão. É um investimento, não é um investimento barato, mas é uma ferramenta que a gente vai ter que se adequar. Quem quiser estar na pecuária vai ter que se adequar, porque futuramente, comunidade europeia, para você exportar, você vai ter que ter o gado chipado, que tem toda a história do gado, do nascimento até o dia que ele vai para o abate. É esse controle reprodutivo que a IATF possibilita, já que permite a indução e a sincronização da ovulação das fêmeas bovinas através de protocolos hormonais. Não precisa estar online, nada disso. A partir do momento que você pegou todos os dados e todas as vezes que o rebanho, a matriz, aqui a gente está falando de matriz, que é o foco nosso, passa no curral e você vai ter todo o histórico dela. O protocolo é todo muito simples. Começa pelo registro do animal, idade, característica, linhagem e a introdução do aparelho de indução hormonal. Esse animal aqui, eu sei que ele é um bezerro Neloi Mil, o número dele é 1.232. A data de nascimento dele é 29 de janeiro de 2023. Aí está aqui, 18 horas e 7 minutos, 12 segundos, foi a hora que ele passou no tronco. É uma bezerra fêmea, ela é filha do colosso da Mil e ela estava pesando ontem 290 quilos. Feito esse procedimento, em 10 dias, os animais passarão pelo processo de inseminação. Vamos fazer a leitura. Aí aqui eu vou inserir 300 e 7,3. Aí eu venho, sexo, data de nascimento eu tenho que pegar e colocar, a raça ela é uma cimental, a situação dela é vazia, o touro a gente não sabe ainda, porque não definimos ainda que touro a gente vai colocar e ela tem um score 7. Ao contrário do modelo de observação do cio, que é sujeito a falhas, a IATF possibilita estabelecer um calendário de inseminação e fazer o procedimento de todas as vacas em um mesmo dia, mesmo em rebanho numeroso. Assim, o produtor pode escolher o período que melhor se ajusta aos seus objetivos, seja para o gado de corte, quanto para gado de leite. Outro detalhe bem observado por nossa equipe foi o trabalho dos colaboradores que passaram por capacitação profissional no Senado. O médico veterinário, Iomulo de Cássio Miranda, é um dos responsáveis pela assistência técnica do projeto. O Júlio hoje é um pecuarista que ele hoje está num patamar diferenciado, ou seja, é um pecuarista que procura novidades, que procura se organizar, procura investir e investir do jeito certo. Nesse lote de vacas paredas, o resultado dos investimentos na raça. Se olharmos de cima, é possível observar bezerros de uma semana, com característica de maior idade. Já esse aqui, por exemplo, que nasceu há 24 horas os resultados de investimentos em tecnologias. Esse aqui é o resultado da IATF, do melhoramento. A gente vê um bezerro ainda que está meio arisco, porque não está acostumado, mas futuramente ele vai ficar como aqueles lá, bem dócil, bem manso. E a carcaça é o que a gente busca. Essa aqui, essa conformidade aqui, essa musculatura. Isso é que é o objetivo. De acordo com o pecuarista, toda a produção da fazenda, exceto as fêmeas, tem mercado garantido na região. Júlio, obrigado por receber a equipe do programa Balsas Rural aqui na tua propriedade para mostrar a excelência de resultados de reprodução em IATF. E lembrando que isso é trabalho de muita gente, né? Tem os colaboradores, tem os parceiros. E tem parceiros igual vocês que vêm para ajudar a divulgar, para melhorar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto